Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama e já estou com o presidente da CIL, o Miguel Fuentes Romero Neto. E hoje é o lançamento do Natal de Luz e muitos prêmios, gente. Eu estou aqui num cenário de motos lindas, maravilhosas e pelo jeito, olha, a tecnologia que avançou mesmo nas motos bis. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Tamiris? É uma satisfação receber você e sua equipe aqui na CIL. Estamos bastante ansiosos, foi uma campanha, aliás, esse ano, 2023, foi intenso aqui na CIL, né? Tudo que nós planejamos no começo do ano e arquitetamos, conseguimos colocar em prática e agora vamos fechar com chave de ouro com a grande campanha de Natal, que é um dos eventos mais importantes para o nosso comércio. Aliás, o nosso comércio representa quase 60% do nosso PIB local. Então ele tem que ser, toda a comunidade empresarial foi muito bem cuidado esse ano, com cursos, eventos, palestras, networks, treinamentos de todos os... Reparação total. Total. Então a galera está pronta, né? Está concentrada e agora nós vamos lançar oficialmente a nossa campanha de Natal, que vai ser com certeza a maior campanha de Natal do Paraná aqui no município de Moarama, com mais de mil pessoas premiadas. Nossa, gente! Aguarde! É sucesso total já o lançamento. Quantas bis aqui vai ser sorteada? Exatamente. Então nós vamos ter um perfil de campanha que eu pessoalmente gosto muito, toda a diretoria gosta, né? Nós vamos premiar 900, mil e poucas pessoas em valores, em dinheiro, que a pessoa vai no comércio, todo participante da campanha, Tamires, vai entregar prêmio, todos os comércios, não vai ser um, dois ou três, é todos. Então a pessoa foi no comércio, consumiu, ganhou um prêmio e dinheiro, já gasta na hora. Não ganhou prêmio e dinheiro, preenche, vem para a urna, nós vamos fazer três sorteios, será entregue oito motos. É bom lembrar que nós fizemos uma pesquisa, onde o prêmio mais desejado pelos consumidores, pela comunidade de Moarama, foi a motocicleta bis. Então nós temos que entregar o que o nosso consumidor quer. Além disso, Tamires, esse ano nós teremos algo diferente. Eu me apaixonei quando eu pensei nisso, nós pensamos nisso, que nós vamos premiar os vendedores da loja. O vendedor que entregar uma motocicleta bis, que colocar o seu nome lá no cupom, e o consumidor ganhar a motocicleta bis, ele ganhar um valor em dinheiro, claro, para sair jantar com o seu amado, com a sua amada, enfim, com o seu amigo, com o seu colega, com a mamãe, com o papai, ele vai ter um valor em dinheiro que será premiado. Sabe o que eu fico feliz? Porque o meio de transporte, que é a moto, gente, é econômico, é uma maravilha, e o calor que faz... Bom, ele pode falar de cadeira isso, né? Porque é muito bom no verão andar de moto. Com certeza, eu sou suspeito em dizer, eu sou motociclista, já viajei a América do Sul toda de moto, então sou apaixonado por duas rodas, e a motocicleta, além dela ser dinâmica, eu estou rezando que as pessoas que ganham essa motocicleta que façam um bom uso, tem uma boa serventia, que leva as pessoas rápido, com pouco gasto de combustível, com IPVA barato, com manutenção barata, além disso também, os nossos grandes parceiros, né? Tivemos uma parceria muito legal com a Fujimoto de Morama, através da Honda, né? Que está nos ajudando, enfim, está muito legal, o Cicobi, que é incrível a galera do Cicobi, enfim. Sempre, né? Bom, aqui nós temos o Natal de Luz, que hoje é a nossa abertura, é 1.066 superprêmios. Exatamente, 1.066 superprêmios, são oito motocicletas bis e o restante, tudo premiação em dinheiro. Ganhou, pegou o dinheiro, você mesmo escolhe o seu presente. Gasta do jeito que quiser. Se quiser vir na associação comercial pegar em Faz Me Rir, vem pegar em dinheiro. Se quiser no comércio, já escolheu o presente, já escolhe o presente, ou seja, liberdade total. Nada de burocracia, nada de... É isso que nós queremos trazer, inovação, para que o nosso consumidor local e de toda a região tenha conforto. Encerramento do Natal, entrega dos prêmios. Dia 29 é o último sorteio de seis motocicletas. Nós teremos um sorteio de uma motocicleta no mês de dezembro, no meio mais uma. E dia 29 vamos sortear as últimas seis. E dia 29, após o almoço, vamos entregar as oito motocicletas aqui na Associação Comercial, que eu tenho certeza que você vai estar aqui conosco. Muito obrigada pelo teu carinho e pela sua atenção para o comprograma da Tamires. A qualquer momento, nós voltaremos com o nosso presidente, é claro, o Miguel Fuentes Romero Neto. Obrigada. Eu que agradeço pela presença de vocês. A imprensa é super importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento da Associação Comercial. Enfim, a imprensa é algo maravilhoso na sociedade brasileira. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. Eu estou com o Celso Zolim. Hoje é o lançamento do nosso Natal de Luz e Prêmios. E ele faz parte da... Bom, desde que eu cheguei em Moarama, o Celso Zolim sempre está envolvido com a Associação Comercial, Induciliar e Agrícola de Moarama. Quando eu cheguei aqui, ele era o presidente. Depois... Você foi presidente duas vezes? Bom dia. Bom dia. Três vezes. Três vezes, presidente. Iriânio. Uma vez... O primeiro mandato foi dois anos, depois os outros dois de três anos, né? E que bom a gente estar participando desse Natal de Luz e Prêmios. Assim, o Miguel não falou, tá? Mas Luz e Prêmios é um nome que ficou para todos os natais. Então, sempre que nós formos fazer essa campanha, o nome vai ser Natal de Luz e Prêmios. Que bom ser lembrado como fundador de Cicobi. Isso nos deixa felizes. O Cicobi nasceu aqui dentro, nasceu de uma mulher, né? Eu já falei isso algumas vezes, numa época em que eu era presidente. E a CIO é isso. É uma força muito grande. Como disse o nosso presidente, 67% do PIB vem do comércio. Nosso nosso comércio é muito forte e que bom encantar os consumidores de Moarama e de todo o Brasil, porque vem gente de todo o Brasil no final do ano aqui e deixa fazer suas compras aqui, né? Então, assim, não é só a premiação. A Prefeitura, o Celso, o Pouso Bom Prefeito, o nosso Xará, está com muita vontade de fazer um grande Natal. Então, a iluminação vai chamar muita atenção. Vai ser uma iluminação bonita, maior do que o ano passado. A CIO com essa premiação. Então, eu tenho certeza que a cidade ganha o encanto de Natal, né? Ganha os consumidores que concorrem a prêmios. Ganha o comércio que tem um atrativo para vender mais. Isso tudo é a CIO. E é verdade. Eu aprendi a gostar e amar a CIO com o Celso Zolim no poder, né? Como presidente. E sempre procurei estar ao lado da CIO e o Celso sabe disso. Não, e a coisa mais importante do Natal, dos lançamentos da campanha, é que a gente pode estar sentado ao lado dessa grande mulher, né? Dando entrevista, né? Falando um pouco. E eu sei da tua paixão, a gente está brincando, mas eu sei da tua paixão pela CIO. Aliás, tua paixão por Moarama, né? Verdade. Ela, eu conheço um pouco da história, né? Ela foi convidada para ir para Rondônia e o amor por Moarama falou mais alto, ela não foi. Há uns três anos atrás, é isso? Não foi? É. E ela foi convidada para outros lugares, não foi. E agora ela está com um pé aqui, outro em outro lugar, mas ela não consegue tirar o pé daqui. Que todos os moramentos fossem assim, tivessem essa paixão, esse orgulho, né? Pela cidade. A gente sabe o quanto você representa para a nossa cidade, o quanto o teu programa representa para a nossa cidade. Então, como é bom a gente estar ao lado de pessoas que gostam de Moarama, que gostam da CIO e que vivem tudo isso aqui. Parabéns para você. Obrigada, Celso. É verdade. O Moarama me recebeu de braços abertos. Dia 9 de outubro, completamos 17 anos com o programa da Tamires, né? Pela TV Caioá, que é hoje, né? A Rede TV, Rede TV Mais, inovando com você. Então, estamos aqui, né? Com o programa onde nós estamos na TV diariamente, mas estamos em todas as plataformas também. E isso para nós é um orgulho muito grande. E nós temos orgulho de você ser o Moramense. Eu acho até que você já merecia um título de cidadão Moramense por tudo que você fez para a nossa cidade. Vamos reivindicar isso na Câmara. Só você mesmo. Mas foi muito bom te encontrar novamente, meu amigo. É, eu fico contente em estar participando de tudo isso, em saber que o Moramense é a capital da amizade e a gente faz grandes amigos. E você é uma grande amiga que nós, o Moramense, conquistamos. Verdade. Beth, um beijo para você, para as crianças. Sempre vão ser as minhas crianças. Eu sempre falo, manda um abraço para as crianças e também para a tua neta, Maria. Maria e o Romeu. E está vindo outro netinho aí. É verdade, Maria, Romeu... Ah, está vindo mais um? Está vindo mais um. Não sei se é homem ou mulher do Júnior. Do Júnior? É. Que bom. Tá bom. Cresce todo mundo junto. Verdade. Bom, já rasgamos seda, né, à vontade. É muito bom encontrar amigo que a gente estima e que a gente tem consideração e respeito. Então, é este empresário e que eu conheci como presidente da CIL e que ele fez grandes sorteios nessa cidade também, como está acontecendo nos dias de hoje. Verdade. Eu que agradeço e parabenizo a todos por essa campanha e dizer que a importância da imprensa com uma campanha dessa. É ela que faz a divulgação, é ela que faz essa campanha realmente ser uma campanha de sucesso. Obrigada. Obrigado a você. Que Deus abençoe. Amém a todos nós. Amém. Já estou tão bem com o ex-presidente. A gente falou ex-presidente, mas ele faz parte. O Orlando Luiz Santos. Ele é tesoureiro da Associação Comercial, né, agora nessa gestão. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia. Melhor agora na sua companhia, né, falando contigo. Você sabe o quanto você representa. Eu, nas duas gestões, enquanto presidente da CIL, você foi uma pessoa ímpar, sempre nos ajudando no seu programa, nas suas divulgações. Fazendo dessa forma, você estava ajudando, não só do seu comercial, mas, enfim, o empresariado do Morano. Então, essa gratidão, eu não tenho como pagá-la, a não ser procurar sempre tratá-la com muito carinho, com muito respeito e com muita admiração. Obrigada. O que você achou do nosso lançamento do Natal de luz e de prêmios? É, graças a Deus o Morano já tem essa tradição, né. Não na minha gestão, gestões anteriores. Então, toda a população do Morano e região já esperam por essa campanha. Então, ela já tornou-se uma campanha tradicional. E essa que foi, acabamos de ser lançada pela CIL, creio eu, que é uma campanha que vai atender, né, os prêmios que serão distribuídos, está atendendo a demanda dos consumidores. No passado, tinha outros prêmios, mas o consumidor de Morano, hoje, da região, quer bis. Queria um bis e aí foi. O iPhone já foi no passado. Então, esse ano bis, é importante. Você atendeu o anseio dos consumidores. Então, está aí realmente uma bela campanha. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para as vendas do nosso comércio, que representa uma fatia muito grande do nosso PIB. E o comércio precisa, porque o Natal é a colheita do nosso comércio. Não só de Morano, do Brasil e do mundo. Então, que faça um bom proveito, que dê tudo certo. A campanha é maravilhosa. E eu tenho certeza que, mais uma vez, fecharemos o 2023 com chave de ouro. Verdade. Orlando, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção, sempre com o programa da Tamires. Fico muito grata. Obrigado a você. Sempre à disposição. Um abraço a você, a todos os seus telespectadores. E, quizás, brevemente, estaremos juntos novamente. Vocês já acompanharam essa matéria maravilhosa que eu fiz lá na CIL, entrevistando o senhor Orlando, também, que já foi presidente da CIL, entrevistando o Celso Zolim, que também já passou pela CIL, mas que são integrantes ainda da associação comercial. Um é tesoureiro, o outro faz parte do conselho, e é assim mais ou menos por diante. Agora eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, com o meu entrevistado daqui, do Centro Cultural Vera Schubert. Volto já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro, eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente de agência da cooperativa Cicred aqui em Umarama. Quero fazer um convite especial pra vocês participarem do nosso capital social premiado. São um milhão de reais em sorteios, sendo distribuído dez sorteios mensais todos os meses. Pra participar, pessoal, é muito simples Basta procurar uma agência do Cicred Colocar 100 reais por mês E você ganha um número da sorte Se quiser dobrar as suas chances de ganhar Basta investir no capital social programado E quanto mais valor você guardar Mais as suas chances de ganhar Participe você também Procure uma de nossas agências Estaremos prontos pra te receber e explicar E você ganha um número da sorteio mensais E você ganha um número da sorteio mensais E você ganha um número da sorteio mensais